Gente, hoje é o dia mundial da síndrome de Down. O objetivo dessa data é trazer atenção para todos os desafios da doença e relembrar a importância da igualdade e respeito aos pacientes da síndrome de Down. A reportagem é da Beatriz Benedetti. Deus dá filhos especiais para pais especiais. Essa é uma frase que confortou durante muito tempo Kellen Noádia. Kellen é confeiteira e mãe da pequena Maria Fernanda, que tem síndrome de Down. Maria já tem oito anos, mas Kellen lembra como se fosse hoje, como que foi quando ela recebeu o diagnóstico da filha. Primeiro é normal, a gente tem aquele período de luto, você não quer aceitar aquela criança especial, é normal isso. Eu conversei com vários pais especiais, eles acham e eles agem assim. Mas depois vem a aceitação e aí você quer acolher. E você se transforma numa leoa, que foi o que aconteceu comigo. Assim, eu passei uns três, quatro dias muito mal. Na realidade, eu conversei com todo mundo que eu podia. E com quem me ouviu e quem me orientou sempre foi o doutor Flávio, doutora Karina. E eles falaram, Kellen, você recebeu o melhor presente que poderia conhecer, receber na vida. E aí vem a segunda parte, que foi quando eu decidi, que eu falei assim, não, eu não vou agir igual os nossos avós, bisavós agiam. E naquela época, quando você recebia uma criança especial na família, geralmente você tratava a criança diferente, né? Então, o que é que eu fiz? Eu falei, não, Maria Fernanda, vou jogar ela pro mundo, vou expor a Maria Fernanda. Criei a página dela no Instagram, no Facebook, que foi quando eu comecei a apoiar as outras mães especiais, entendeu? E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho. Nessa terça-feira é o Dia Mundial da Síndrome de Down. Ele foi escolhido para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as outras pessoas. A inclusão dessas crianças deve ser exercitada diariamente para que todos aprendam, na prática, a conviver com a diferença e respeitar a importância da diversidade, como explica a Kellen. Você quer que todo mundo veja seu filho igual às outras crianças. Você não aceita mais ninguém olhar diferente para o seu filho, você não aceita ninguém tratar diferente do seu filho, você não aceita nenhum tipo de discriminação. Você quer a inclusão total, ampla da palavra, entendeu? É isso que eu luto. E, na realidade, o que eu busco, sempre busquei, é essa inclusão. Então, assim, grandes desafios eu não enfrentei, porque desde cedo eu busquei essa igualdade de direitos para a Maria Fernanda. E quando eu chegava num lugar que eu via que já não era igual, aí eu já, você entendeu, a mãe leoa se manifesta. Para a Kellen, a tarefa de cuidar e amar Maria Fernanda foi dada para ela e seu marido. A síndrome de Down vem com vários desafios e aprendizados para a criança, mas principalmente para os pais. Por isso, o apoio um do outro e o companheirismo na hora de criar Maria Fernanda foi essencial. Mas, infelizmente, Kellen recebeu mais um desafio. Ela perdeu o marido há um ano, seu parceiro de vida e pai de Maria Fernanda. Ela fala que esse foi seu momento mais desafiador e ressalta a importância de sua filha para que ela pudesse ter força durante esse processo. Ah, eu acho que a parte mais difícil foi quando eu perdi meu marido. Sem dúvida. Porque ele era meu parceiro, era o principal responsável pela educação. Assim, eu falo principal responsável porque, por ele ser 20 anos mais velho que eu, ele, sei lá, o norte dele era diferente e a paciência, sabe, dele. E eu achei que eu ia desmontar quando eu perdi meu marido. E tanto é que eu não levei a Maria no velório dele. E aí, quando eu cheguei em casa, eu pensava, como que eu vou explicar para a Maria? Porque ele ficou 20 dias internado, foi entubado, tudo. Aí eu falava, como que eu vou explicar para a Maria? Um dia, do nada, eu acordava mais cedo, Bia, para poder ir para a cozinha chorar, para ela não precisar me ver chorando, entendeu? Aí ela acordou e foi lá na cozinha. Mamãe, o que você está choiando? Aí eu falei, eu estou com saudade do papai. Aí ela me abraçou, porque eles têm uma sensibilidade assim. Aí ela falou assim, não choia não. O papai está no céu com o vovô. Ele está feliz. E eu nunca falei para ela que o pai dela tinha morrido. Porque a última imagem que ela tem é da gente internando ele no auxiliador, entendeu? Ele ficou 20 dias. Então, quando a gente passava lá na frente, às vezes eu parava o carro, fazia oração, apontando para o hospital e tal. Então, eu acho que essa imagem ficou na mente dela. E eu nunca cheguei para falar para ela que o pai dela tinha morrido. Mas, de alguma forma, ela entendeu isso. As pessoas com síndrome de Down têm uma sensibilidade aguçada. São amorosos e cuidadosos. Um verdadeiro presente para quem tem o prazer de conhecê-los. A síndrome de Down é a primeira causa conhecida de incapacidade intelectual, representando aproximadamente 25% de todos os casos de atraso intelectual. Estima-se que no Brasil ocorra uma em cada 700 nascimentos, totalizando cerca de 270 mil pessoas com a síndrome. No mundo, a incidência estimada é de um em mil nascidos. Em cada célula do organismo do indivíduo, existe 46 cromossomos, que são divididos em 23 pares. A síndrome de Down acontece quando há uma terceira cópia do cromossomo 21. Por isso, no dia 21 do 3, é comemorado o Dia Mundial da Síndrome de Down. As crianças que são diagnosticadas com a síndrome de Down precisam ser estimuladas logo após o nascimento, para que sejam capazes de vencer as limitações que a alteração genética pode causar. Johnny Paiva é psicólogo da Pai de Três Lagoas e explica a importância desses atendimentos. A pessoa com Down, desde muito cedo, ela precisa de muita estimulação precoce, desde muito pequena. Ela costuma ser uma pessoa hipotônica. O que é isso? É com musculatura frouxa, com musculatura branda. Então, ela precisa de muito cedo estimulação com terapia ocupacional, com fisioterapia, quando começa o processo de fala, com fonoterapia, através de fonoaudióloga. Então, esses são os cuidados, desde muito cedo, nós chamamos de estimulação precoce. É essencial que seja realizado um acompanhamento do paciente com síndrome de Down para diagnosticar o quanto antes quaisquer anormalidades, como cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinas, auditivas e visuais. Por diversas vezes, o cuidado logo no início do diagnóstico da síndrome pode impedir que a pessoa desenvolva outros problemas de saúde. O psicólogo conta como é conviver diariamente com pessoas que possuem Down. Eles são super cooperativos, super dóceis. Na verdade, ser pessoa com síndrome de Down ou estar com eles é muito mais aprendizagem, sabe? Nós mais aprendemos do que ensinamos. Ser síndrome de Down ou estar convivendo com a pessoa com síndrome de Down é viver para além do diagnóstico. Viver com a pessoa com síndrome de Down é ser abraçado com aquela inocência, é ser beijado diariamente com aquele beijo inocente. Você, independente da pergunta, é saber que a resposta sempre é o amor. Então, viver com o síndrome de Down é ter uma vida em outros tons de cores, sabe? Se eu já era leoa, agora eu sou uma ursa, uma leoa, sou uma tigresa, sou tudo, sabe? A gente se transforma pelo filho, pela criança especial e pela situação. A gente se transforma.